Você tem curiosidade para saber como é viajar para Marte? Nessa exposição nova aqui no Shopping Morumbi Town, dá para ter um gostinho do que é viajar para o planeta vermelho. Primeiro eles vão conhecer um pouco desse museu, peças que vieram diretamente do museu lá da NASA e depois eles vão ter uma parte de atividades. Essas atividades vão ter colonização através de montagem dos robôs, montar um rover, fazer a programação, fazer toda a análise de qual seria o cálculo que ele precisa fazer para chegar até determinado ponto, combustível, alimentação. Então ele vai ter essa vivência e através desses materiais, dessa montagem de robótica, eles vão poder viver um pouquinho do que os alunos fazem de uma forma muito maior lá nos Estados Unidos. Fora ter toda a experiência aqui, brincadeiras, atividades, que eles vão poder ter um pouquinho dessa visão o que é o projeto da International School Lá com o que é a Space Center. Então, esse programa foi tão legal e está sendo tão legal que nós pensamos, qual é o outro passo que a gente pode dar? Foi quando nós pensamos em, não é só sobre o ensino médio, não é só sobre esse aluno que está terminando, mas é por toda a jornada do aluno. E aqui é uma forma que a gente poderia trazer para todas as escolas, tanto da região quanto as nossas escolas aqui do Brasil, uma experiência para que os professores, os diretores pudessem entender a proposta e os alunos pudessem ter uma imersão, pelo menos um pouquinho, de como é essa experiência lá na NASA, lá nos Estados Unidos. Transcrição e Legendas Pedro Negri